Então pessoal, nessa aula de hoje a gente vai continuar aqui, né, a nossa sexta aula ali sobre fluxo de potência. Nessa aula eu abertendo resolver com vocês ali um exercício, tá, de um sistema de três barras. Na aula passada a gente tinha visto isso daqui, tá, na aula 5, é importante que assistam ali a aula passada, quem não tiver visto, eu tinha comentado aqui da formação da matriz de imitância, né. Eu tinha comentado com vocês ali a questão dos quadrantes, H, N, M, L, assim por diante, né, só faltou ali uma informação ali que eu acho que não disse pra vocês na aula passada, mas enfim. É respeito à forma como a gente ordena aqui as expressões, né. Como eu falei pra vocês aqui, pra cada linha a gente vai ter, pra cada linha da matriz jacobiana a gente vai ter uma equação aqui, né. Então como eu tenho cinco equações aqui, eu vou ter cinco linhas, uma pra cada equação. E o número de colunas aqui da matriz jacobiana depende do número de incógnitas. Então eu vou ter uma coluna aqui pra cada incógnita que eu tenho. O que me faltou falar é que na verdade aqui a gente tem que sempre ordenar isso daqui em ordem crescente, né. Então quando eu tiver aqui no quadrante H, por exemplo, que é as derivadas parciais de P em relação a θ, eu vou ordenar aqui as linhas aqui em ordem crescente. Então a primeira linha aqui vai ser a linha do P1, ó, ela começa aqui, termina aqui no final, a linha do P1. Depois a linha do P3, do P4. E aqui nos quadrantes de baixo eu tenho os quadrantes da potência reativa. Eu vou fazer a mesma coisa, do Q3 primeiro e depois do Q4. Então tá em ordem crescente, né. Aqui P1, P3, P4, né. 1, 3, 4. E aqui 3 e 4. Não necessariamente eu vou começar com 1 aqui, é que esse exercício aqui, ele diz, ele vai me fazer eu ter a equação aqui do P1, mas pode ser que eu comece do P2. Então P2, P3, P4, ou P2, P3, P5, assim por diante, né. O importante é vocês manterem a ordem crescente aqui, né, a primeira linha que começa com P1, a segunda linha vai ser o número imediatamente acima, que é o 3, a terceira linha aqui vai ser o 4, né. E a mesma coisa para as colunas. Então para a primeira coluna aqui, desses dois quadrantes aqui de cá, né, o quadrante H e o quadrante M é o quadrante onde eu tenho as derivadas parciais em relação ao θ, né. Então a primeira linha vai ser do θ1, a segunda linha vai ser do θ3, que é o próximo, né. A terceira linha aqui do θ4, então também em ordem crescente. A primeira coluna aqui vai ser o primeiro θ, né, o que tem a ordem mais baixa, que é o θ1. Depois o próximo maior é o θ3, depois o θ4 e assim por diante. E a mesma coisa para as duas colunas de cá, né, dos quadrantes Z e NL. Tem as duas colunas do V. Então aqui eu tenho o V3 e o V4, em ordem crescente também, tá pessoal. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai resolver, então, vai ser esse exercício aqui, tá, eu vou estar desenvolvendo com vocês ali as equações de fluxo de potência e se resolvendo pelo método de Newton, esse exercício aqui, tá. Algumas considerações antes de começar o exercício, tá, é que no processo numérico e interativo de Newton a gente inicia com um chute inicial para cada uma das incógnitas, né, de tensão e ângulo de fase que a gente tem. Se o chute inicial for muito distante da solução, o método pode não convergir ou demorar para convergir, né, logo a gente tem que escolher esses chutes iniciais de acordo com o sistema físico que está sendo modelado. Em problemas de fluxo de potência, né, em sistemas de energia elétrica, a gente vai ter que chutar, né, valores para tensão e ângulo de fase. Então, a tensão e ângulo de fase numa rede elétrica real, elas nunca vão estar muito distantes de um PU, né, lembra que a gente trabalha sempre em PU, e o ângulo de fase nunca vai estar muito distante dos zero radianos, né. Então, esses dois são bons chutes iniciais ali que a gente vai ter para as nossas variáveis, né, porque a gente vai achar um resultado ali, depois que vai estar muito próximo de um, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos de um, e a mesma coisa para os zero radianos, né, vai estar um pouquinho acima ali do zero ali, não muito distante de zero radianos. Então, assim, esse é um bom chute inicial para essas variáveis, né. A gente garante, a gente chutando esses valores aqui, a gente garante ali que a gente vai estar convergendo ali, e a convergência vai ser rápida, né, porque quanto mais perto o chute que a gente der ali for do valor real ali das raízes, né, das soluções, então mais rápido o método vai convergir. Então, esse é o nosso exercício aqui que a gente vai estar vendo, tá, esse sistema de três barras aqui. Aqui ele dá uma tabela aqui com os tipos de cada uma das barras, então, barra 1 tipo PQ, a 2 é Vθ, que é a nossa barra referência aqui do meio, a barra 3 é uma barra do tipo PV, e aqui ele dá as grandezas especificadas, né, para uma barra PQ a gente tem a potência ativa e reativa especificadas, né, para uma barra Vθ a gente tem a tensão e o ângulo de fase, né, sempre em radianos, e para a barra PV a gente tem a tensão e a potência ativa especificadas. Onde tem esse risquinho aqui são os valores que a gente não tem, que a gente vai ter que calcular, né, e aqui também eu tenho esse banco de capacitores, esse JB aqui, né, que é um banco fixo, e aqui ele dá a admitância do banco, né, que é o inverso da reatância capacitiva dele, então é 0,05, e aqui ele me dá as impedâncias das duas linhas, tá, então para, entre as barras 1 e 2 eu tenho esse Z12 aqui, que é dado para esse valor aqui, e esse B aqui que é a impedância, a capacitância chante, né, na verdade ele já está dando em termos de susceptância, então não precisa inverter isso daqui, a susceptância positiva, ela é uma susceptância capacitiva, então é esses dois valores aqui, e esse 0,01 é para o JB23, para esses dois capacitores aqui, e o Z23 aqui dado por esse valor aqui. Então o primeiro que a gente vai fazer é calcular as admitâncias, tá, calcular a matriz de admitância, primeiro eu vou calcular da linha 1, 2 e depois da linha 2, 3, admitância é o inverso da impedância, acho esses valores aqui, depois eu consigo montar a minha matriz de admitância, né, eu já especifiquei, já expliquei bem nas aulas passadas como é que monto isso daqui, mas nesse exercício eu não vou perder muito tempo aqui explicando, né, basicamente essa aqui é a matriz, a gente vai dividir ela em parte real e a parte imaginária, então a parte real que tem o número real aqui, a parte imaginária é tudo que tem J, né, que vai ficar nessa matriz B. O próximo passo, então, é identificar as equações e as incógnitas, a gente sabe lá do nosso problema, né, que as incógnitas elas são o ângulo de fase e a tensão das barras PQ e o ângulo de fase das barras PV, então a barra 1 é uma barra PQ, eu vou ter o V1 e o θ1, e a barra 3 é uma barra PV, então ela vai ter o ângulo de fase, né, o θ3 como incógnita. E as equações são as equações das barras PQ, né, e a potenciativa das barras PV, então eu tenho a P1 e o Q1 e o P3 que é uma barra PV, né, então eu tenho que mudar essas três aqui, né, isso aqui eu já expliquei bem nas aulas passadas ali, né, quais, como é que a gente procede aqui com o equacionamento, então nessa aula eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. E lembrar dessa anotação também aqui, né, esse θKm aqui, nessas expressões, ele nada mais é do que a subtração entre dois ângulos de fase, né, em radianos. Então, por exemplo, tá, o ΔP1 aqui vai ser para a barra 1, eu vou olhar esse conjunto K, esse K maiúsculo é conjunto formado por todas as barras vizinhas da barra 1, a barra 1 só tem a barra 2 como vizinha, né, que nem vocês podem ver aqui. Então eu vou formar aqui esse termo aqui, que vai ser o 1, 2, aqui o índice 1, 2, vai ser da barra 1 em relação a 2, que é a vizinha dela, vai me dar isso daqui. E como esse K maiúsculo aqui, ele inclui a própria barra K, né, a gente está falando da barra 1, então eu vou ter essa expressão aqui que vai ser, né, quando eu substituir aqui o M aqui por 1, aqui no subíndice dessas expressões aqui, então vai me resultar nisso daqui. Eu vou ter seno de 0, vai cortar esse termo, cosseno de 0 é 1, e aí eu vou ter o G11, né, porque aqui eu faço o cosseno de um ângulo menos o, aliás, o valor de um ângulo menos o valor dele mesmo vai dar 0. Então eu vou ter seno de 0 e cosseno de 0, que é 1. Aí vai me sobrar V1 aqui vezes G11, que é essa referente à barra 1. Se a gente fizer para a barra 3 é a mesma coisa, tá, só que a barra 3 agora vizinha dela é a barra 2, que a gente pode olhar aqui, então eu vou ter G32 e vou ter o termo referente à própria barra 3, e quando eu fizer para o Q1, o Q1 a única vizinha é a barra 2, então a gente chega nessa equação aqui. Então é só substituir esse somatório aqui pelo conjunto de vizinhas da barra K, incluindo ela própria, né, a gente chega nesse conjunto de três equações aqui. Aí agora o que a gente vai fazer é pegar esse conjunto que a gente acabou de obter e substituir todos os valores que a gente tem. Esses G e esses B aqui são da matriz aqui que a gente acabou de obter, né, a matriz, a parte real e a parte imaginária, isso é sempre dado no problema de fluxo de potência. E a gente já sabe também que a tensão da barra 2, o V2, e a tensão da barra 3, o V3 é 1, né, que ele deu lá, são especificados, e o ângulo de fase da barra 2 aqui, que é a referência, é 0. Então sabendo essas informações aqui que estão destacadas em vermelho, sabendo o G e o B aqui da matriz admitrância, a gente chega nesse conjunto de equações aqui, tá, e sabendo também a potência especificada, né, por exemplo, o P1 aqui é menos 0,15, é a potência especificada, então eu coloco aqui, no lugar do P1 exp, eu coloco menos 0,15. Do P3 aqui, se a gente olhar aqui, o P3 é 0,20, então aqui 0,20, do Q1, aqui é 0,05, então 0,05. Substituir aqui, né, por exemplo, o V3 e o V2 aqui são 1, então ele fica 1, tá, o ângulo de fase ali da barra 2 é 0, né, então tudo que tem aqui em relação à barra 2 aqui, por exemplo, θ1,2, ele acaba virando θ1, né, porque se eu fizer aqui um ângulo qualquer θ1 menos 0, que é o ângulo da barra 2, vai sobrar só esse próprio ângulo aqui, então θ1, por exemplo. Então é só substituindo aqui que vocês chegam nesses valores aqui, né, observando aqui a matriz do G e a matriz do B também, né, substituindo esses caras aqui, vocês chegam nessas três expressões aqui. Aí o próximo passo é a montagem da matriz jacobiana, né, conforme eu falei ali, vocês têm que olhar quais equações e quais incógnitas a gente tem. São três equações e três incógnitas, então eu vou ter uma matriz aqui que vai ser 3 por 3, né. Então a primeira, como eu falei aqui, a gente tem que respeitar os quadrantes, né, o quadrante H é o das derivadas parciais de P em relação a θ, o quadrante N é de P em relação a V, o quadrante M é de Q em relação a θ, e o quadrante L é de Q em relação a V. A gente sempre começa aqui, né, nos quadrantes superiores, aqui nos dois de cima, no H e no N, a gente começa com as derivadas parciais de P. Então as duas primeiras linhas aqui são as derivadas parciais de P. Como a gente tem o P1 e o P3, então a gente vai ter aqui uma linha para o P1 e uma linha para o P3. Por que na primeira linha ficou o P1 e na segunda o P3? Conforme eu expliquei lá, isso aqui vai em ordem crescente, então do menor para o maior. O menor que a gente tem é o P1, então ele vai na primeira linha, o próximo é o P3, vai na segunda linha. Aí depois a gente observa ali as equações de potência reativa, a gente só tem uma, do Q1. Então a dos dois quadrantes de baixo aqui, o quadrante M e o quadrante L, eu vou ter só o Q1 aqui. Se eu tivesse um Q2, ele teria mais uma linha, estaria ainda vindo mais aqui embaixo, seria a próxima linha, o Q3, assim por diante, né. A gente só tem Q1, fica só uma linha aqui para o ΔQ1. E para ordenar agora as incógnitas, as derivadas parciais são dessas equações aqui em relação às incógnitas, né, que são θ1, V1 e o θ3. Então os dois quadrantes aqui no H e no M, aqui nesses da esquerda aqui, eu tenho o θ1 e o θ3, então eu ordeno, a primeira coluna vai ser o que tem o índice menor, que é o θ1, e na próxima coluna, a coluna 2, vai ser o que tem o índice maior, que é o θ3, tá. Em ordem crescente também. E a coluna da direita, né, do quadrante N e do quadrante L, todos os Vs que eu tenho de incógnitas. Eu só tenho o V1, então aqui eu só vou ter o V1. Se eu tivesse o V2, eu teria mais uma coluna aqui na direita, essa daqui, né, seria a quarta coluna do V2 e assim por diante, né. O próximo passo, então, depois de identificar todos os elementos da matriz de admitância é escrever essa submatriz aqui, tá, com esses elementos aqui. Todos que ficarem no primeiro quadrante aqui são no quadrante H, então eu escrevo como H. E esse numerozinho aqui, ó, por exemplo, o 1,1, ele vem aqui do índice aqui do P e do θ. Então como é P1 em relação a θ1, isso aqui vai ser o H11. Aqui como é P1 em relação a θ3, vai ser o H13. E aqui P3 em relação a θ3 vai ser o H33, tá. Aqui nesse caso aqui é o Q1 em relação ao θ3, então vai ser o M13 e assim por diante, né. Eu faço sempre seguindo esses índices aqui, né, e escrever a matriz dessa forma aqui. Eu preciso saber disso daqui para depois identificar, né, que nem a gente viu na aula passada, é importante que eu assista na aula passada, onde eu falei ali das equações ali para cada um desses caras aqui. Então, por exemplo, para um elemento que é 1,1, que tem o mesmo índice aqui nos dois números, a gente usa essa equação aqui. Então, por exemplo, o meu elemento H11, ele vai ser o V1 vezes esse somatório aqui, né, onde esse símbolo aqui é todas as vizinhas da barra que a gente está analisando. No caso, todas as vizinhas da barra 1. A barra 1, ela só tem a barra 2 como vizinha, né, então a gente vai sair dessa expressão aqui e a gente chega nessa daqui, tá. Aqui já é a derivada parcial, né, já é essa equação aqui do delta aqui derivada em relação ao teta, né. Se vocês fizerem, se vocês pegarem essa equação aqui, por exemplo, aqui, e derivarem ela em relação ao teta, vocês vão obter exatamente essa expressão aqui. Então, isso aqui já são expressões prontas, que nem eu expliquei na aula passada, para a gente não perder tempo, não ficar derivando, fazendo a derivada parcial de cada equação, a gente já aplica esses métodos prontos aqui. Então, tá, como eu falei aqui, ó, a 2 é a única vizinha da 1, vai me sobrar essa equação aqui. O elemento 1, 3, H1, 3, é esse daqui, né, como a barra 1 não é vizinha da barra 3, elas não têm conexão, né, nenhuma aqui, não tem nenhum elemento que conecte a barra 1 na barra 3, então, esse elemento da derivada parcial vai ser 0. É a mesma coisa o elemento 3, 1, né, que é esse elemento aqui. Barra 3 e a barra 1 não são vizinhas, eu vou ter 0 aqui. Porque se eu derivar, por exemplo, a equação do delta para 13 em relação ao teta 1, eu vou ver que aqui o teta 1 não aparece, né, só aparece o teta 3. Então, a derivada vai ser uma constante, né, vai ser 0. Aí, o H3, 3, é a mesma coisa, tá, eu uso essa mesma expressão aqui, porque é um elemento aqui com os dois índices iguais, 3, 3, então, ele vai dar, ele vai ser dado por essa expressão aqui. A única vizinha da barra 3 é a barra 2, então, o M aqui, ele vai ser só 2 aqui, né. Se tivesse outras vizinhas, esse somatório aqui aumentando, aqui de tamanho, né. Então, fica só, simplesmente, isso daqui para a barra, para o elemento H3, 3 aqui da minha matriz. Aí, os próximos aqui, o N11, por exemplo, também, tá, N11, então, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Se vocês substituírem aqui o único vizinho da barra 1 e a barra 2, então, eu vou ter G12, teta 1, 2, B12, assim por diante, né. Para o elemento M aqui, é do Q1 em relação ao teta 1, eu vou olhar todas as vizinhas da barra 1, o único vizinho da barra 1 e a barra 2, então, eu vou ter esse termo aqui. E para o elemento L, que é o último elemento aqui, eu vou ter do Q1 em relação ao V1, aplico essa expressão aqui, a única vizinha da barra 1 e a barra 2, também, novamente, a gente chega nessa expressão aqui. Essas expressões todas aqui, tá, como eu já falei, elas foram deduzidas na aula passada, né, então, é importante que eu tenha assistido ali, para vocês entenderem ali, né, de onde que vem essas expressões aqui para cada um dos elementos aqui da matriz jacobiana. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte final do exercício, né, aliás, para a parte final não, né, para a próxima etapa do exercício, que é fazer o método interativo de Newton através dessa expressão aqui. A gente viu na aula passada, né, eu mostrei para vocês que esse aqui é o algoritmo do método de Newton-Rapson, e é esse algoritmo que vai estar sendo sintetizado aqui nessa tabela. Então, a gente sempre começa com o chute inicial, né, como eu falei ali, para os ângulos de fase a gente chuta 0, e para o módulo do exercício a gente chuta 1PU. Então, das nossas incógnitas, a gente tinha o θ1 e o θ3, né, que a gente vai chutar, o chute inicial vai ser 0, e o V1, que vai ser 1PU. Esse 0 aqui é o índice da iteração, né, quer dizer que é o primeiro chute que eu vou estar dando, então, não é um expoente aqui, né, é simplesmente o índice da iteração. Então, aqui eu vou montar essa tabela aqui, onde essa coluna aqui do V é o número da iteração, tá, então, a iteração 0, eu vou começar com esses três chutes iniciais aqui, eu ordeno sempre nessa ordem aqui primeiro, os ângulos θ e depois as tensões V, então, eu vou ordenar aqui o θ1, θ3, em ordem crescente, né, o 1 depois o 3, e depois aqui o V1. A mesma coisa é as equações do ΔP que a gente obteve ali nos slides anteriores, né, ΔP1, ΔP3, ΔQ1, nessa ordem aqui, né, começando com o P, depois com o Q, em ordem crescente aqui do índice, né, o índice aqui também, né, o índice 1, o índice 3, e assim por diante. Depois, essa coluna aqui, que vai ser a coluna da matriz Jacobiana, depois vai ser o negativo da matriz Jacobiana e o inverso dela, né, a gente vai calcular o inverso nessa coluna aqui, e nessa última coluna aqui, ela representa o produto que eu tenho dessa coluna aqui por essa daqui, né, que se a gente olhar no nosso algoritmo aqui, é esse produto aqui da direita, né, então eu faço o J3-1, esse cara aqui, ó, dessa coluna aqui, então tá aqui ele, vezes esse F aqui, que é o vetor das funções, né, que no nosso caso aqui é ΔP1, ΔP3 e ΔQ1, então se eu multiplicar essa matriz aqui por essa, eu vou obter esses resultados aqui. É importante não inverter a ordem da multiplicação, né, se eu multiplicar essa aqui por essa, eu não vou conseguir, né, porque vai dar erro, né, das dimensões, então tem que multiplicar essa daqui por essa daqui, né, e não vice-versa. Então, se vocês pegarem aqui, botarem na HP aqui, multiplicarem, botarem essa matriz aqui, multiplicarem por essa, a gente chega nesses resultados aqui, né, que vai ser essa parte aqui direita aqui da equação, e para mim obter os valores da próxima iteração, que é a iteração K, eu somo o resultado dessa multiplicação aqui, ou seja, os resultados dessa coluna aqui, com o chute inicial, né, com a iteração inicial, ou seja, com esses três valores aqui. Então, se eu somar zero aqui com menos 0,428, eu obtenho o valor aqui, que é o valor do teta 1 aqui para a próxima iteração, para a iteração 1. Então, daqui o valor, ó, lembra que a próxima iteração, que é a iteração K, ela depende dos valores da iteração anterior, né, que são esses, essa linha aqui, né, da iteração zero. Se eu somar 0,16 aqui com zero, vou obter 0,16, o próprio valor aqui da próxima iteração, e se eu somar 0,0329 com 1, eu chego em 1,0329. Tá, então esses valores aqui são os valores da iteração 1. E esses valores aqui que eu obtive aqui, né, esse menos 0,15, 0,2, 0,12, eles vêm da substituição ali do V1 e do teta 1 ali com os valores iniciais nessas três expressões aqui. Então, jogando nessas três ali, a gente obtém esses três caras aqui. Aí o próximo passo, tá, é fazer a próxima iteração. Então, agora os meus valores iniciais, né, eles vão ser esses aqui, eu jogo esses valores aqui nessas equações aqui, jogo na matriz jacobiana, nas expressões que a gente acabou de obter aqui, né, pra cada uma delas aqui. Aí faço a inversa da matriz jacobiana com sinal de menos, multiplico essa coluna aqui por essa daqui e obtenho essa aqui como resultado final. Depois somo esses três caras aqui com esses três que eu obtive aqui e a gente chega aqui no próximo valor aqui. Uma coisa interessante que vocês vão notar, tá, é que quando, olha aqui o que eu achei aqui, eu achei um zero absoluto aqui, né, pro ΔP3, né, que é pra esse cara aqui. Quando a gente acha a raiz de uma equação, né, que são as raízes dessas três equações aqui, a gente achou a solução exata, né. Então, por exemplo, esse 0,1605 aqui, ele acaba sendo a solução exata pro ΔP3, né, mas se a gente olhar pro ΔP1, a gente tem 8,14 vezes 10⁻⁶ aqui e pro ΔQ1, menos 2,1 vezes 10⁻⁵, significa que eles são praticamente, esses dois valores aqui, o 1,03 e o menos 0,04, 7,3 aqui, eles são praticamente as raízes da equação, né. A gente pode estipular ali no algoritmo ali a tolerância, né, que a gente quer. Por exemplo, eu quero que quando eu atingir 10⁻³ casos aqui, né, 0,001, eu pare o método aqui, né, pros três caras aqui. Então, essa coluna aqui, ela vai tendendo a zero, né, se o processo estiver convergendo. Claro, se ele não estiver convergendo, esse cara aqui, ele vai aumentando de valor e aí vocês vão ver que os valores aqui não vão, né, não são os corretos. Então, essa coluna aqui do ΔQ e do ΔP aqui, ela vai cada vez mais se aproximando de zero absoluto, né, à medida que a gente vai aumentando as interações aqui. Se eu fizesse uma terceira interação, por exemplo, esse cara aqui ele ia ser ainda menor, né, ele é 10⁻⁶, ele ia ser ainda menor. Esse aqui, 10⁻⁵, também ele ia ser cada vez menor. E os valores finais, né, que a gente obtém são esses três aqui, tá. Então, pro meu θ1 aqui, eu já fico com menos 0,04,73 radianos. Pro meu θ3, 0,1605. Pro meu V1 aqui, 1,03PU. Então, essa aqui que é a solução, ó, que a gente acabou de obter. Vai ser o passado de radianos aqui pra graus, eu vou obter esse valor aqui. Aí, radianos aqui pra graus vai dar 9,20 aqui no θ3 aqui. Aí, o último passo é o cálculo das potências restantes, né. Lembra que o método de Newton, ali, a gente calculou o tensão e ângulo de fase, né, das barras que tinham essas grandezas como incógnitas. E o último passo aqui é calcular o P e a potência ativa e a potência reativa da barra referência, né, que não foram dados. E calcular a potência reativa aqui da barra 3, que é uma barra PV, né. Então, a gente utiliza as equações de injeção de potência ativa e injeção de potência reativa que a gente viu nas aulas passadas, né. A gente já tem todos os valores de V e θ que a gente já calculou, né, os que foram dados, os que foram calculados a recém. Se a gente substituir aqui, então, né, montar essas expressões aqui pra barra 2, aqui pra barra 3, a gente chega nessas três expressões aqui, né, observando aqui todo o conjunto de barras vizinhas da barra, incluindo a própria barra aqui, né, que é esse K maiúsculo aqui. Se a gente utilizar também o nosso G, né, a nossa matriz G e a nossa matriz B aqui, e substituir tudo aqui nessas equações, a gente chega nesses valores finais aqui pro P2, pro Q2 e pro Q3. Então, essas são as potências injetadas, né, as potências líquidas ali na barra 2, né, potência ativa e potência reativa, e potência reativa na barra 3, tá, em valores em PU. Então, nessa aula é isso, tá, pessoal. A gente finaliza aqui achando todas as potências e todos os ângulos de fase, né, eu finalizo o exercício. Na próxima aula, eu pretendo mostrar pra vocês aqui como colocar essas equações do MATLAB ali, né, pra obter ali, não precisar fazer isso aqui na calculadora, né, o MATLAB, ele já faz a matriz Jacobiana automaticamente, a gente só insere ali as equações de delta K e delta P que a gente tem aqui, o MATLAB, ele já calcula a matriz admitância, já faz, calcula, aliás, a matriz Jacobiana e faz todo esse processo iterativo aqui que a gente tem nesse slide aqui. Então, na próxima aula, eu mostro pra vocês, né, essa era isso, tá, agradeço a quem assistiu até o final, obrigado, deixa o joinha no vídeo, tá, obrigado, valeu!